Quem sou eu? Eu sou o Rafael Gonçalves, da paróquia de Oliveira Barcelos. E uma pessoa que contribui muito para a personalidade em que sou agora, foi principalmente um padre que me ajudou a dar este passo decisivo, o padre José Carvalho, e que depois, a partir daí, foi todo um caminho que fui fazendo com muitas pessoas e que contribuíram para a minha personalidade e tudo o que daí surgiu e se foi formando. É um caminho de trabalho e de colaboração de amizades também. No fundo, é um caminho de amizades e que esse padre foi essencial para a minha construção de identidade e de autenticidade. Sonho de servir a igreja procurando esta disponibilidade de entrega, de serviço e, no fundo, procurando sempre dar um bom testemunho de fé, de caridade, sobretudo. procurando estar disponível para o que a igreja em si também me pode propor e colocar ao serviço de todos. A palavra que dirija aos jovens, uma ideia que dirija aos jovens, é que seria interrogar-se e procurar questionar-se com honestidade e com seriedade se realmente quem é este senhor, qual é que é o senhor da sua vida, de pontos e procurar dar uma resposta se queira-se honesta e que, no fundo, questionarem-se se realmente estão, porque não procurar esta amizade também, esta, estar aberta a novas amizades com o senhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.